Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui KeiForaGudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui de Lord of Mobiles E já vá se inscrevendo aí no canal se você não for inscrito no youtube.com.br E também curta minha página lá no facebook.com.br Agora eu tô num dilema aqui, eu vou enfrentar um inimigo que tá com 6.834 do poder Ele tem um Arauto da Luz e uma Rainha das Neves né, como vocês sabem ela congela Só que o que acontece, esse herói aqui, o trapaceiro, ele inibe de usar ataque físico Então assim, eu vou usar ou ela né, pra estunar o pessoal Ou eu vou ter que usar o bombardeamento, só que ela tem um stun cara de 5 segundos Só que eu tô meio com receio de usar esses personagens, porque que acontece Eu posso utilizar o noturno aqui, que vai stunar ela com certeza Só que ele dá ataque em área de dano mágica, cara E eu não sei se sim vai dar boa, entendeu Então eu tô muito pensativo pra fazer a combinação aqui, porque o que eu queria provar Que essa combinação minha aqui, possa ser mais forte, mesmo tendo quase um bocado de poder de diferença Mas que a dele lá, certo, porque a princípio eu usaria aquela combinação lá deles, certo Porque eu não teria aqui, é, a Corvo Negro né Eu colocaria a Rainha aqui no lugar da Corvo Negro, pra ter mais stun no time Só que eu já tenho 3 stuns cara, ou eu posso colocar aqui no caso do Guardiador também Que vai dar boa também, entendeu, porque dá dano mágico E ele dá o presentinho de stun de 3 segundos Né, ou também ela, né, aqui pra dar o stun de 5 segundos E dá dano mágico na galera do outro lado Só que cara, ela é muito frágil Se a perseguidora pegar ela, cara, vai ser 2 tapas Entendeu? Então é muito complicado Por isso que eu queria colocar um personagem ali na frente Que vá tancar e vá servir de stun, né Pra poder matar, já não começa o que seria essa build aqui Então eu tô bem com, bem pensativo aqui Em qual herói pegar, se eu vou pegar um herói que stun, 5 segundos Ou aguento tranco, mas vamos aí Eu acho que a perseguidora vai stunar a Corvo Negro Então vamos fazer essa build aqui mesmo Que é que eu tenho um defensivo lá Vamos ver se ela ainda presta, né Ó, a perseguidora, ela vai stunar aqui Ó, já stunou, ela vai stun também Ó, já deu ruim lá, ó Os dois tankers já... Ah, quase morreu, cara É, realmente Ó lá, agora aqui, ó Ninguém ataca, porque só tem ataque físico Não pode usar o... Ah, mas não pegou aqui, ó Não pegou na perseguidora, cara Mas matou Entendeu? Matou o Corvo ali É, realmente, cara Ele quase matou o Homem de Palavras Eu vou ter que realmente Tentar ver o que eu faço Quanto a isso Eu não sei se chegaram a focar nele Eu vou dar um replay rapidão aqui Esse vídeo aqui vai ser um vídeo demorado, né Quero entender o que aconteceu aqui, cara Quem que espancou ele ali, o que aconteceu? Se foi ataque mágico mesmo que ele tomou Ah, ele tomou um ataque mágico Tomou um ataque da... Ah, tá Aqui tem que ter que ser Beleza, beleza Eu tô mandando os hits ligando mais aqui, cara Da... Da... Eu acho que eu tô entendendo como é que funciona aqui Levou sorte, cara Porque os três iam ficar parados, né Como é que funciona aqui Essa questão, tá Acho que eu já tô entendendo Quando você entra em combate O que que acontece? É... Quando você entra pra desafiar alguém Eu vou tentar Mostrar aqui pra vocês Vamos pular aqui É... Parece que A pessoa que vai enfrentar Essa ordem minha que eu tô aqui É a ordem invertida da pessoa Tá Eu acho que eu não vou pegar mais ninguém fraco aqui Então acho que aqui Começa a dar ruim Do meu lado Né 820 Nossa, o pessoal é muito forte, cara Isso é muito forte O que acontece aqui, ó Vamos ver, ó Herói dando físico, dando físico, dando físico, dando físico Beleza Essa daqui Ela vai vir na prima dona Ou ele, entendeu Então sempre tem o primeiro Enfeto e o primeiro Aí aqui Se eu for desafiar O que acontece aqui, ó É... Esse personagem Vai bater nela Ela vai pular na prima dona Eles vão se enfrentar aqui O 37 com o 37 E a perseguidora Vai stunar aqui Essa heroína aqui Né Se minha prima dona morrer Pra Pra raio escarlate Fudeu, cara Mas eu entendi O que aconteceu ali Beleza E aqui, ó Se eu tiver aqui, ó Realmente são os opostos, ó Ela tá aqui desse lado Ela vai virar, né De ponto de cabeça Então ela vai atacar esse personagem Esse personagem Esse personagem aqui, ó 37 Vai atacar Esse personagem aqui É daqui Né Ponta daqui Como se fosse da Da minha esquerda Pra direita Né Aqui nessa posição aqui Entendi como é que funciona, cara Vamos ver se eu consigo Fazer o pessoal aqui Mais fraquinho Ó 3.810 Acho que dá, né Dá quase Cento e Cento e poucos pontos Ó Ó De novo Tem mais Tweaker lá e tal Só que daí o que acontece Vai esfolar Aí aqui, ó Agora, ó Olha o que que é a minha questão Aqui Ele não tem Um ataque bom Né Ele não tem Ele vai morrer Então pra Defesa mágica Eu vou colocar o Bombinhas Dessa vez O que que acontece A prima dona vai batendo Bombinhas E Aqui vai bater também Nele, entendeu Porque Com certeza Que o Bombinhas Vai morrer aqui, cara Ou o Bombinhas Vai morrer Ou eu posso Colocar o Mago Também Teria mais chances De ficar vivo Mesmo eu tendo 100 Skun Nessa partida Né Aí eu me complicaria Entendeu Porque o Bombinhas Ainda tem Skun E tem defesa mágica Então eu posso sim Tentar fazer uma Gambiarra aqui, cara Só deixa eu ver Quanto que o Goblin Bombardeiramento Ah Eu posso evoluir Ele aqui também Falta meia hora Vamos evoluir Esse cara Aqui Vamos fazer aqui Só para ele não sair Toma para o juízo Beleza Fiz uma Um negócio Para me dar bem Aqui Ou não Vai que eu me ferro É sim Ele tem bem mais Defesa mágica Que o próprio Corvo Então o que acontece Aqui Ó Defesa mágica 81 Vida Eu estou confiando Eu estou confiando Nessa defesa mágica Dele Entendeu 81 defesa mágica Ó Ela tem 68 Então ele vai Vai espancar A outra do outro lado Não 632 Olha lá A defesa mágica É um lixo Tá vendo 44 De defesa física 48 Ele tem Cara Ele tem 200 A mais de vida Eu só não sei Que level Que é Ó Tá grau 4 Ele deveria ficar Aqui Agilidade Ataque Mas tá difícil Então ele tem 3000 Beleza É A defesa mágica Dele é lixo Porque ele vai Tomar um ataque Mágico E vai morrer Então eu vou tentar Colocar o dobro De defesa mágica Ali Vou ver o que acontece Dessa vez Eu vou fazer Essa Esse sistema Aqui Ih Fudeu Ah não Tá aqui Eu vou trocar Ele aqui Vou colocar O bombiz Aqui também Tem stun Que ele entrega Um presente Pra enfrentar Essa personagem Aqui Pra enfrentar A prima dona Deles Vamos ver Se vai dar Eu não sei Não Porque tá 37 37 Mas vamos Com a cara E com a coragem Só pra ver Se esse teste Vai dar certo Não sei Isso daqui É só uma estratégia Meio louca Vamos ver Já tomou Spoon Do outro lado Lá Elas se enfrentaram Tomou Spoon Aqui A prima dona Ainda nada Beleza Matou Lá Não Cara Puta Que carinha Que bom Ela vai Furar Aqui Não vai Matar Lá Ataque Mágico Presentinho Na cara Dele Mata Pouca Um Beleza Deu 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 Jogo Bom Morreu Só o Tanker Bem Aquilo Que eu Tinha Planejado Mesmo Defesa Mágica Ali Agiu Conforme Eu Combinado Deu Deu Bem Boa Vou Até Ver O Replay Aqui Galera Porque O Acontece Ele Quase Morre O Bombardeamento Quase Morre Ficou Stun Por Stun Elas Vam Iniciar Dando Um Ao Outro Aí Aqui Já Fica Imuno Daí Tomo Dano Mágico Aqui Esse Dano Cara É Que Eu Não Entendi Bateu Nos Três Cara Daí Aqui Que Foi Merda Ela Curou Se Ela Não Tivesse Curado Aí Dava Boa Entendeu E Aqui Pegou Todo Mundo Só Que Dano Mágico Eles Não Podem Atacar Fisicamente Então Se Fudeu Só Que A Coisa Atacou Fisicamente Mas Enfim Deu Boa Ainda Bem Aqui Agora Vai Ficar Mais Difícil Acho Que Daqui Eu Não Vou Conseguir Passar Mesmo Então O Que Eu Posso Dar Aqui Ataque Físico Ataque Mágico A 37 Vai Vim Um Ataque Físico Forte Com Certeza Mas Vamos Ver Se Tem Mais Para Baixo Aqui 700 600 98 700 Então Agora Tô Começando A Pensar Mais Um Pouco Até Por Causa Que Eu Perdi O Corvo Negro Eu Desconheço Esse Herói O Minhas Tem Presente O Resto Aqui É Fácil De Matar Eles Não Tem Espão Entendeu Esse Robô Desconheço Sinceramente 698 697 Ah Não Dá Outro Tem Stun Não Vai Fuder Tudo 698 Acho Que Vai Ficar Naquele 698 Intimo 694 A Mais Opa Aqui Tem Stun 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 De novo Vai Entrar Com Dano Mágico Ó Aqui Vai Tomar Stun Vai Pegar Aqui Ela Vai Bater Nele Ele Vai Bater Nela Daí Fudeu Tudo Mas Daí Eu Vou Conseguir Me Curar E o Corvo Vai Bater Aqui E Aqui Eu Acho Que Aqui Aqui É Quase Certeza Que Eu Vou Perder Mas Eu Não Tenho Mais Contra Aqui Em Luta Mes Então Vamos Ver Lá Defesa Mágica Contra Ataque Físico Vamos Ver Se Vai Dar Boa Minha Estratégia Ó Corvo Vai Bater Aqui Na Bombinhas Ó Já Estunou A Madonna Lá Que Ela Vai Curar Beleza Matou Ai Cara Tem Que Dar Um Presentinho Da Morte Para Ele Cara Se É Rapaz Agora Eu Acho Que Estou Começando A Entender Esse Esquema Do Coliseu Aqui Para Questão De Dano Mágico E Dano Físico Se Fosse Esse Daqui Estava Fudido Ele Ia Tomar Dano Ele Ia Tomar Muito Dano Ali De Certeza 94 590 Ó De Novo Uma Que Pula Pá Pá Ó Dano Mágico Dá Pra Pegar Essa 590 Tranquilo Opa 85 Ó Esse Daqui É Tanque Eu Não Vi O Arauto A Batalha Dele Esses Três É Essa Final Aqui É Foda 585 585 585 Ah Incinerador É Foda Ó Dando Mais Mágico Que Vai Vim Lá Trás Esse Cara Aqui Ele Vai Morrer Pro Dano Mágico Só Que Incineradora Ela Vai Não Incineradora Ela Dá Dano Mágico Tá 583 Acho Que Dá Pra Pegar Essa 583 81 Nossa 503 503 503 Opa, esse daqui, vamos ver Ah, aqui ó, tem magia, magia Magia, você vai combater Contra magia, vai continuar O bombinhas Porque daí ele já faz o pessoal dormir Não vai dar pra puxar ela aqui Por causa dessa questão Mais mágica Uns 3 dano mágico Esse daqui é o primeiro Aí vamos ter que ir na raçuda Vai ser a mesma estratégia de novo Só tem stun aqui Então são 3 sem stun Mas dano físico ali, vamos ver Acho que vai sair aqui naquela hora Aqui vai tomar o stun lá Vai ficar dormindo no canto, não vai fazer nada Tomar o stun lá no canto Matou Beleza Ué, não tacou o explosivo lá? Tacou a caixinha? É, vai curar Ah, curou aqui também, beleza Sobrou 4 Aí vai dar um de novo, beleza Mais um que morreu Que o sanguíneo O bombinhas vai tancar Beleza Fechou O bombinhas tancou ali Já era Eu não entendi bem Se ele conseguiu dar stun Ele chegou Deu uma marginha área Mas eu não entendi direito Então vamos ver Se ele vai pra ir de novo Tá Porque eu mesmo não entendi O que ele fez ali Ele botou alguém pra dormir Tomou o stun Tomou o stun Aqui no canto Eu não gosto de ficar pausando o vídeo Mas olha Ele tá atacando quem, cara? Ele tá atacando o início Agora vamos ver Quem que ele vai atacar isso aqui? Olha, cancelou, cara Ou foi animação, né? Mas eu acho que ele tava atacando aqui reto Enfim Aí morreu antes De dar o tapa aqui Já era Aí tomou Tomou um sangramento lá O bombinhas eu acho que ele conseguiu matar aqui mesmo Só que eu não vi o stun dele, cara Eu vou mudar essa formação aqui Pelo que eu vejo O pessoal tá vindo com muita magia Eu vou deixar o bombinhas mesmo Sério, o pessoal tá vindo com muita magia, cara Acho que 3 maios Aqui tinha que ser a incineradora Mas enfim Não dá pra por ela, né? Tá, 2.582 Vamos ver aqui Opa Vamos ver o que tem aqui de bom Esse cara vai brincar Esse daqui vai morrer fácil O problema é esse maldito aqui Mas tá, vamos ver 81 já deu 5 Vamos ver Se não tiver menor Nossa, 507 Quanta fã 471 471 473 Olha, esse é bom, hein? Esse time é bom Dá pra matar eles lá 473 473 473 474 que tem aqui, tem dano, eu queria ver como é que é o Arauto, que eu quero colocar ele no meu time, eu queria testar para ver se esses daqui, se eles vão ganhar de mim, mas enfim. Se não vier o 473, o cara vai aqui no dele mesmo, opa, 472, nossa cara, eu queria enfrentar esses caras aqui, stun, stun, o cara que revive, outro stun, esse daqui é interessante também, vamos ver se compensa, porque daí tem bombinhas, tá, vou enfrentar esse daqui, elas vão se stunar, bombinha contra bombinha, aí aqui que vai foder, cara, vai pegar um BO aqui, hein, mas vamos lá, vamos ver, vai desse jeito. Ah não, ela vai stunar aqui, a outra vai stunar aqui do outro lado, ó, espionou cada um de um lado, bombinha tem que matar lá, cara, se não se deu, ó, ah, caramba, tanca, 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 não, demorou, ele vai, boa, matou, 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 filha da mãe, cara, nossa, ela matou aqui, ó, mas tá bom, eu vou ver o que aconteceu ali, que nem eu entendi, cara, eu sei que deu boa, mas eu não entendi, que cagada, hein, isso foi cagada, deixa eu ver o que aconteceu aqui, cara, é que eu tô no level baixo, né, mas enfim, vamos ver, isso significa que o arauto ali, não sei se vai fazer diferença, ó, tomou stun, beleza, ah, ela tá apanhando, tá, ó, ela vai tomar um, o que tomou foi o tanker, cara, Ah, tá, entendi, ah, ela bateu aqui, tá, entendi, entendi, a perseguidora, cara, matou a corvo, velho, sorte que minha perseguidora tava do outro lado, né, entendi o que aconteceu, que tenso, velho, foi uma loucura aquilo ali, né, bom, enfim, deu boa, cara, manteu bombinhas no time, não teria dado certo, ah, o corvo aqui mesmo, infelizmente, cara, eu só não entendi o porquê, eu vou ver de novo esses replays, mas acho que era isso o gameplay de hoje, tá, é, ganhei, aí fiquei invicto de novo, mudei a formação um pouco aqui, porque o pessoal tá vindo com o físico, mas, cara, bombinhas aqui garantiu ali, mostrou que dá pra ganhar ali, o pessoal vindo com esse ferro, eu não sei se vai ser uma boa até colocar o Arauto da Luz ali, porque eu sei que não é a mesma coisa deixar o Death Knight com o Arauto da Luz, né, tipo, ou seja, no caso, o que que eu quero fazer, eu quero deixar minha linha defensiva, tirar o bombinhas e fazer isso daqui, ó, eu quero fazer isso daqui, entendeu, só que o Arauto aqui, ele não tá level suficiente, né, então não adianta, tá, então eu queria fazer isso daqui, porque daí eu só vou ter, tipo, três stuns, só que um stun bom aqui, pra tomar porrada mesmo, né, só que eu não sei se vai aguentar tancar, cara, porque é muita porradaria, cara, e se não der certo, vou ter que ficar colocando bombinhas aqui, cara, porque o bombinhas ele aguenta, e ele tem aquele stunzinho maroto, né, diferente, se bem que eu podia ter usado aqui também só pra testar, cara, eu podia ter, sim, usado a Rainha de Gelo, né, mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou deixar ela na defesa, e vamos ver se ela vai ser útil pra mim na defesa, sei que o pessoal vai atacar eu, sempre, sempre ataco, se der ruim na defesa, eu tiro, coloco bombinhas na defesa, que eu cheguei a jogar com ela, mas seria bem interessante eu ter colocado ela, só que ela não tem stun, né, ela tem um dano enorme em área, e a ultimate dela é que meio que congela o pessoal por esses 5 segundos, e o bombinhas ele tava, assim, conseguindo usar, tá, as bombas dele ele usava duas vezes, então, assim, quanto de vida ela tem, cara, ó, defesa mágica, ela tem 68 de defesa mágica, tá, contra, cadê o bombinhas, cara, ih, deu ruim, ué, ó, o bombinhas tem 81 de defesa mágica, ela tá do lado aqui, já, ele tem menos ataque, a vida tá igual, ela tá no grau 5, e o bombinhas também tá no grau 5, então, tecnicamente, cara, por ele ter mais defesa que ela, mano, é, realmente, cara, vai ficar ele mesmo, até a defesa dele física é mais forte, né, não vai adiantar deixar ela lá, não, cara, ataque mágico é pouca coisa diferente, ele tanca, ele tanca a defesa, que vai ficar ele mesmo, ele consegue tancar fisicamente, é, só lamento pra você, enquanto não tem aí, uma, uma incineradora, né, ou o arauto mesmo, né, cara, porque o arauto aqui, eu teria que testar ele, né, o arauto da luz, ele tem aí, defesa mágica em 113, tem defesa física, tem ataque mágico, cara, ele tá muito forte, na verdade, cara, porra, ele tá mais forte que o coiso, caramba, ele tá mais forte que o bombinhas, olha lá, mano, sério, cara, ele tá com 100, 100, 100, ele também é tanker, né, pessoal, ele é tanker, mas, cara, ele vai ficar na frente pra morrer, né, ó, 141, 160, e eu ia ficar lá na frente pra morrer, cara, ataque de 289, pô, se eu tivesse um ataque, cara, ó, o ataque dele é mínimo, ele vai ficar pra morrer, entendeu, agora, cadê o ataque, ó, 632, o ataque dele é 150, então, cara, ele realmente vai ficar pra tanker e pra morrer, entendeu, se eu tenho personagens lá atrás, que é o que aconteceu ali, é, morreu ele, com a perseguidora, né, e morreu pro, mas, assim, vocês viram que dois tanker, cara, na frente, eu quase meio que perdi, que foi contra aquela luta que tinha o, que tinha dois tanker lá, né, que era a luta que tinha, não sei se é essa daqui, vamos ver, era a última, eu acho, ó, essa daqui, ó, seria a mesma coisa, arauto da luz, né, ó, ele já morreu de primeiro, que ia morrer realmente, cara, só que, cara, olha isso, ó, tomou, tankou, aí morreu, aí ele reviveu, esse desgraçado, e daí que morreu, cara, então, assim, o bombinhas resistiu bastante, cara, eu acho que eu vou querer ver o replay de novo, mas é isso, galera, forte abraço, curta, compartilha, se inscreve no canal, e fiquem aí atentos a mais vídeos estratégicos, tá, que agora eu achei uma coisa interessante, colocar magia pra defender magia mesmo, certo, então, eu vou deixar ele aqui, porque ele dá o stun, hein, o arauto, eu acho que o arauto, ele não vai ter dano, não tá pronto, hein, mas seria também pra testar, né, então, foda-se, vou testar o arauto aqui mesmo, caguei, se tá bom, tá bom, se não tá bom, foda-se, é dois tanker mesmo, a ideia é colocar o arauto da luz e a menininha cor-de-rosa lá, mas enquanto não tem, eu vou fazer o que, eu jogando com o que tiver aí, justamente porque ele tem um pequeno stun, só que se ele morrer, fodeu, porque o próprio herói ali, que fica na frente, cara, ele morre muito rápido, entendeu, o homem de palavra aqui, cara, ele tá morrendo muito rápido, e não dá, não dá, não dá tempo, cara, de subir as skills dele, não dá tempo mesmo, isso eu achei muito estranho, olha, ele tá uma porrada, e não sobe, cara, a energia dele, ele realmente tá lá pra dar uma porrada, ó, aí é só agora que vai entrar, com bombinhas, ó, só que bombinhas, cara, ele não aguenta tankar, mano, se não fosse a healer aqui, tava finida, mas o bombinhas, ele não aguenta tankar, cara, o arauto da luz, por menos o dano que tivesse aqui, seria que aguentar tankar, né, eu acho que o bombinhas não fez nada nesse jogo, mas eu vou, eu replay sozinho, agora fechei o vídeo mesmo, e falou, a gente acabou, e falou,